Olá amigo ou amiga, tudo bem com você? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o seguinte assunto cachorro com remela verde no olho. Será que isso é grave? Será que isso é comum? Então fique até o final desse vídeo para você entender sobre esse assunto. Só que antes eu peço logo que você curta esse vídeo e se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal, pois aí você vai continuar a receber nos próximos vídeos. Belezinha? Então vamos lá. Roda a vieta! Doutor Williams Volkart Então pessoal, quando a gente fala de remela, o que é isso? Ah, remela é aquela secreçãozinha que sai do olho do cachorro. Isso mesmo, a remela é uma substância naturalmente produzida pelo olho do cão. Só que o que acontece? É muito comum às vezes, quando o cão dorme, o que acontece? Quando está dormindo, a lubrificação do olho diminui, não é comum quando está acordado. Então, quando ele acorda, vai ter sempre aquela remelinha ali. Mas o que acontece, por exemplo, se isso continuar sendo produzido continuamente durante o dia? Significa que esse animal, talvez, ele pode estar com algum problema, né? No olho ali, muitas vezes a lubrificação não está correta do olho. Ou então ele pode estar com uma infecção ocular, né? Isso pode levar, muitas vezes, a quadros graves, né? Que podem fazer com que esse animal acabe, sim, remelando muito. Aí, essa remela contínua pode, sim, estar indicando algum problema de saúde. Principalmente, também, quando a gente vê que fala remela verde. Essa remela verde pode, sim, estar associada a alguma infecção bacteriana, por exemplo. Por quê? Porque, pessoal, quando nós falamos de secreção, saindo do olho do cão, qual é o natural? O normal é você ter aquela secreção branquinha, né? Saindo do olho, então, amarelo bem discreto. Se você começar a observar, tem uma secreção de uma cor diferente, como, por exemplo, verde, ou marrom escuro, ou amarelo mais forte. Aí, depois, aquilo evapora, não é? Aí, você começa a ver aquela parte sólida, né? Então, você vê aquela remela já na forma sólida ali no olho do cachorro. Então, o que acontece? Isso pode estar indicando que está ocorrendo algum problema nos olhos. Pode ser, tanto, infecção bacteriana, pode ser infecções virais também, pode acabar sendo também reações alérgicas. Então, é necessário sempre levar no veterinário para ele avaliar e tentar saber o que está acontecendo, porque tem que descobrir as causas. Inclusive, eu tenho até um vídeo onde eu falo de oito causas de remela nos olhos de cães e gatos. Se você não assistiu, eu vou deixar também aqui no final para você conferir esse vídeo, que ele é muito interessante, onde eu falo de muitas causas que podem acabar fazendo com que o cão acabe remelando o olho. Então, quando a gente vê, essa mudança de cor da remela é sempre preocupante, né? Como eu falei para vocês, a remela verde. Então, pode ser realmente essa infecção bacteriana. Essa infecção pode ser muitas vezes devido a esse ressecamento do líquido, ou seja, o animal pode estar com algum problema na lubrificação, justamente devido a essa infecção bacteriana. Inclusive, pode ser também que esse animal já tenha uma outra doença, que chamamos de ceratoconjuntivite seca, que pode estar comprometendo também essa lubrificação dos olhos, permitindo com que ocorra essa colonização bacteriana. Então, assim, é importante examinar o olho desse animal direito, porque se for essa infecção bacteriana, tem que entrar com o antibiótico correto, para, dessa forma, conseguir controlar a infecção, né? E impedir que o animal perca a visão, porque se for deixando isso se alastrando, né? Daqui a pouco, pode ir tomando cada vez mais a visão do animal. O animal pode acabar desenvolvendo o blefado espasmo, que é aquela contração involuntária da pupila, fica piscando ela de forma, com uma frequência maior do que o normal. Pode levar também à protrusão da terceira pálpebra, porque tanto o cão quanto o gato, eles têm uma terceira pálpebra. Se ocorrer um processo infeccioso, ela vai começar o quê? Saindo. Aí, muitas vezes, você olha o animal, você começa a ver no canto ali do olho dele, uma estrutura branca, que é a terceira pálpebra. Ela pode começar o quê? Ficar sendo visível, assim. Você olha ela com mais frequência, porque ela vai cada vez mais ficando mais exposta. E essa terceira pálpebra pode acabar fazendo o quê? Com que o olho do animal fique mais susceptível a infecções. Aí tem que avaliar para fazer uma cirurgia de remoção daquele tecido. E sem falar que pode também acabar atrapalhando a visão do animal. E aí, se não cuidar, né? Então, vai começando a infecção, vai piorando, né? Como eu disse, pode ficar cada vez mais infeccionando, o olho do animal vai ficando vermelho, pode começar a ficar saindo pus. E aí, o animal pode acabar ficando cego, né? Com o tempo. Mas aí, se você está gostando do vídeo, se você está achando interessante a informação, então não esqueça aí de deixar aquele like. E caso você ainda não participa do meu grupo no Telegram, vou deixar o link abaixo para você poder participar, né? Onde tem algumas pessoas, assim, que gostam de cães, que gostam de gatos. Aí você pode ficar lá à vontade para conversar com os outros participantes. Beleza? Então, vamos lá. Então, gente, assim, para finalizar o vídeo, eu vou falar um pouco dessa questão da higienização do olho do animal, que acaba produzindo muito remela. Por quê? Você pode chegar a fazer sempre uma limpeza com soro fisiológico. Você pode pegar o algodão umedecido ali, discretamente limpar aquela região ali da remela, não encostar muito no olho do animal. Então, assim, você pode limpar. De preferência, claro, como eu disse, com soro fisiológico. Eu não recomendo água de torneira. É sempre bom soro fisiológico. A gente já sabe que é um soro bem limpinho e que ele também tem umas concentrações de sais importantes para a questão da osmose. Então, essa é a melhor forma de você acabar higienizando. E, claro, né, gente? Como eu disse, isso é, claro, só um paliativo para controlar. Se o animal está remelando muito, está produzindo uma remela verde, marrom escuro, o melhor é sempre levar no veterinário para examinar. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar aquele like. E, se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. E eu vou deixar aqui no final, como havia prometido para vocês, uns vídeos onde eu falo da questão da remela, do olho, no pão e gato, né? Oito causas de remela, nos olhos de cães e gatos. E alguns outros vídeos que você pode achar interessante assistir. Beleza? É isso aí. Tamo junto. Até a próxima.